Item de número 2 são os processos 48.500.00.22.15.2017.15 e 48.500.00.54.78.2016.97 que tratam da proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da Energiza Paraíba, Distribuidora de Energia SA, a EPB, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2017, bem como da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2021. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. O contrato de concessão de distribuição número 19 de 2001, que regula a exploração do serviço público da distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Paraíba, distribuidora, estabelece a data de 28 de agosto para a realização da 4ª revisão tarifária periódica na concessionária. As metodologias aplicáveis à revisão tarifária periódica são aquelas definidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária. No dia 4 de maio de 2017, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à Energiza Paraíba e ao seu Conselho de Consumidores. No dia 11 de maio, na sede dessa agência, foi realizada uma reunião com os representantes da empresa para discutir a proposta preliminar de revisão tarifária a ser submetida à audiência pública. O Conselho de Consumidores não compareceu à reunião. As informações relativas ao cálculo de perdas técnicas e regulatórias foram prestadas pela Superintendente de Regulação de Serviço de Distribuição, a SRD, por meio da nota técnica número 41 de abril de 2017. E quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira por meio do memorando número 251 de maio. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 142 de 18 de maio, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da Energiza Paraíba. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. A revisão tarifária, nos termos propostos para a audiência pública, conduziria a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,61%, sendo 14,55% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 13,30% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta o detalhamento do efeito médio por modalidade de custo. Então, a gente verifica uma redução de 2,23 pontos percentuais decorrente de encargos setoriais, mas o custo de transmissão tem um aumento de 4,12%, a aquisição de energia tem uma redução de 0,69%, a distribuição tem um aumento de 3,78% e aqui, talvez o que explique esse comportamento de maneira mais acentuada, são os dois componentes financeiros, o que entra e o que sai, os dois são positivos, somando em torno de 8,60 pontos percentuais. A diferença entre os consumidores de alta e baixa tensão tem relação com a estrutura de custos das tarifas. A tabela 2 apresenta os itens de custos da tarifa de maneira ainda um pouco mais detalhada. A gente pode perceber que dentro dos encargos setoriais, todos tiveram contribuição negativa, com exceção da taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica e os encargos de eficiência energética de P&D e ressarcimento de ICMS e sistemas isolados, que tiveram um aumento. Também o INS teve um aumentozinho pequeno. Mas a gente tem uma redução dos encargos de energia de reserva e as três contas da CDE tiveram reduções expressivas. Sempre lembrando que é uma distribuidora do Nordeste, onde esse efeito é um pouquinho menor do que nas distribuidoras do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O custo de transmissão tem um aumento bastante expressivo de rede básica. E no caso da parcela B, a gente verifica um aumento também expressivo de anuidades, remuneração e depreciação de capital. Bem, esses valores são todos provisórios, especialmente a questão financeira também, em relação à CVA, que depende do encerramento da audiência pública. Isso vai ser discutido mais detalhadamente lá na frente. Em relação às perdas, aí eu já vou aqui para o parágrafo 22. As perdas técnicas foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e de consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O valor das perdas técnicas de 9,58% em relação à energia exotada foi calculado nos termos do módulo 7 do Prodiste. No que tange às perdas não técnicas, a abordagem adotada para a definição das perdas é a da comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória das perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançadas pelo distribuidor. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate de perdas não técnicas e que têm desempenho melhores. No caso da Energiza Paraíba, estabeleceu-se como ponto de partida a média histórica de perdas não técnicas nos últimos quatro anos, que corresponde a 5,55% sobre o mercado de baixa tensão faturado e o ponto de chegada, que seria a meta, é de 5,13% baseado na comparação com as outras distribuidoras. Assim, tem-se o reconhecimento de percentual regulatório das perdas não técnicas para o ciclo tarifário na forma de uma trajetória, sendo o primeiro degrau aplicado na revisão com reconhecimento de percentual de 5,42% sobre o mercado de baixa tensão e o último degrau no reajuste 2020 com reconhecimento de percentual de 5,13%. A parcela B, cujos custos são administrados pelas distribuidoras, é o objeto principal da revisão e essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anuais do ativo. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na concessionária foi de 32,9% em decorrência da atualização dessa parcela de custos nos reajustes do GPM. Descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado dessa última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre concessionárias para definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. A cobertura de custos operacionais presentes na tarifa está dentro do intervalo definido pelo método de benchmark para a energia para a IBA. Como resultado, não será estabelecido uma trajetória para os custos operacionais regulatórios. A demais aplicação da metodologia resultou em uma relação entre a meta de custos operacionais e os custos reais de 128,37%, o que ensejou o recalco da trajetória para compartilhar com o consumidor o valor excedente a 120%. Esse ajuste resultou em um componente T de 0,45%. O resultado final foi um custo operacional considerado na revisão inferior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para uma redução de 0,28 pontos percentuais. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária, a segunda considera a depreciação e amortização. A respeito da remuneração do capital, houve uma variação de 34,17% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de 2,67 pontos percentuais. A situação advém, principalmente, do aumento da base líquida, o aumento do WOC regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais, que teve início no atual ciclo de revisões e também contribuíram para o aumento da remuneração. O gráfico a seguir demonstra esses efeitos. O que é que representou tudo? O WOC é o efeito da base líquida. Em relação ao componente financeiro, eles estão todos descritos na tabela 3, mas são números que normalmente sofrem uma variação mais expressiva ao longo da audiência pública. Para a definição do fator X, esse é composto por três componentes, que tratam de ganho de produtividade. É o PD, a trajetória eficiente dos custos, é o T, e o componente de qualidade de serviço é o Q. O componente PD objetivo é estimar os ganhos de potenciais da produtividade no distribuidouro, em função da produtividade média do setor e do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. O valor do componente PD dessa revisão foi fixado em 1,33%. O outro componente do fator X, que seria o Q, a ser fixado nos reajustes subsequentes. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Na aferição do nível de qualidade do serviço prestado, serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora. O componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios quando a análise do custo operacional e eficiente se indica a necessidade de revisão desses custos. Dessa forma, o T, como a gente já mencionou, vai ser fixado em 0,45%. Deste modo, o fator X a ser considerado reajuste da energiza para a IBA até a próxima revisão será de 1,78%, que deverá ainda ser somado no componente Q. A fim de melhor visualizar a participação de cada segmento de custos e composição da receita distribuidora, com e sem tributos, os gráficos 4 e 5, resumem esses valores. Então, o custo da energia responde por 42%, o custo da distribuição 38%, os encargos setoriais 13% e o custo da transmissão praticamente 7%. Quando a gente coloca tributos, ICMS responde por 23%, o PIS-COFINS por 6% e aí os outros são alterados para um peso relativo de 27% para a distribuição, 30% para o custo da energia, 9% para encargos setoriais e 5% para o custo de transmissão. O gráfico 6 ilustra a trajetória da tarifa residencial B1, então ela caminha aqui com inclinação mais forte do que a inflação, no último período que vai de agosto 16 a agosto 17, mas quando considera o histórico todo, ela permanece abaixo e o valor seria de R$ 491,84 por megawatt hora. Em relação às definições dos indicadores DECFEC, o gráfico 7 apresenta o histórico da apuração dos limites globais propostos, então a gente tem aqui na linha o limite e na barra o apurado, então é uma empresa que ela consegue atender aos limites de DEC e FEC, até com alguma folga, e a proposta de trajetória para os anos de 2018 e 2021, para o caso DEC é de 17,14 até 15,53, e para o FEC de 10,66 até 9,01, os índices de hoje de FEC seriam suficientes para atender esse limite, no caso do DEC vai ter que ter uma melhorazinha a partir de 2020. Comparação com os limites das outras distribuidoras, a gente vê na barra a Energiza Paraíba, e nas linhas das distribuidoras da região, comparáveis, elas se localizam não na média, ali um pouquinho mais acima, no caso do DEC, e no caso do FEC ela se situa mais próxima da média das distribuidoras da região. A tabela 5 apresenta as compensações efetuadas, aqui está de novo com um erro na legenda, aqui é a IPB, espero que os valores estejam certos, mas também o valor de audiência pública. Então, do expor-se com base nos documentos consensos do processo 48.500.005478.2016.97 e 48.500.0022.15.2017.15, voto pela instalação de audiência pública no período de 31 de maio a 10 de julho de 2017, com reunião presencial em João Pessoa, agora no dia 8 de junho, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da IPB e definições do limite DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora no período de 2018 a 2021. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretora decidiu pela instalação de audiência pública no período de 31 de maio a 10 de julho de 2017, com reunião presencial em João Pessoa, em 8 de junho de 2017, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da IPB e definição dos limites DEC e FEC das conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora em 2018 a 2021. Próximo item.